Guarda Civil Metropolitana encontra drogas em terreno público no Parque dos Servidores. Ninguém foi preso. Mais uma vez, a Guarda Civil Metropolitana havia acionado para fiscalizar uma possível invasão do local e acabou por deparar com uma situação bem diferente. Uma grande quantidade de droga foi encontrada. Durante o patrulhamento, notamos indícios que poderia haver uma movimentação desse tipo, ou seja, de pessoas entrando e saindo para armazenar drogas, os quais notamos embalagens, mato pisado. Então, não tivemos dúvidas. Empregamos o Cão Black, que é um parejador de drogas, e ele localizou essa quantidade de drogas pelo local. Além dos tisolos de maconha, localizados em meio ao matagal, mais entorpecentes estavam escondidos, também num curral do mesmo terreno. Ali é um local bem aberto, porém a vegetação ampla. É uma plantação de soja, e elas estavam encobertas por essa plantação. No caso, a maconha e esses ependorfes vazios. No mesmo terreno, havia um curral, e a gente também passou, o Black puxou, levou a gente até este curral, e também localizamos mais esses ependorfes cheios, ou seja, prontos já para abastecer os pontos de venda daquela região. Foram sete tijolos de maconha, 71 trouxinhas da mesma droga, 302 cápsulas de cocaína e 10 mil cápsulas vazias, que iriam ser preenchidas também com cocaína. Segundo a GCM, local, já tinha o histórico de ser usado para o tráfico de entorpecentes. Aquele local ali, bem amplo, bem extenso, a gente faz abordagens ali no local, existem vários pontos ali. Luiz Fernando Luffe, para o Jornal da Clube.